Boa tarde meu povo, tudo bem? Então, eu sou o Itamar, para quem não me conhece. Eu vou fazer uns vídeos aí agora explicativos. Eu dei umas entrevistas aí para o canal Ceparti, ou melhor, morando fora Canadá, do meu amigo Felipe Lima, que mora em Quebec. E dei umas entrevistas aí também para o Dimitri, do Canadá Diário. E eu resolvi, então, iniciar aí uma série de vídeos para bater um bate-papo aí com vocês, explicar como que eu vim parar aqui no Quebec. Explicar um pouco do processo, de coisas aí que possam ajudar quem está pensando em vir para o Canadá. Mais especificamente o Quebec, que é para onde eu vim, é para onde eu sei como é que funcionam as coisas. Então, eu vou falar da minha história, da minha profissão na área de usinagem, como que funcionou para mim e minha família. Eu tenho 48 anos, então, vamos lá. Meu nome é Itamar, tenho 48 anos, sou casado, tenho quatro filhos. Três filhos estão aqui comigo no Canadá. Um filho está no Brasil, casou em dezembro do ano passado. E está lá se preparando para, em breve, também poder vir aqui para o Canadá com a sua esposa na mesma área, CNC, como operador de CNC. Então, o meu filho mais velho, que está no Brasil, tem 24 anos. O que está aqui, o Álvaro, tem 22. A Estela tem 19 anos e o Juan Carlos tem 16 anos. Minha esposa também já tem 43 anos. E a gente veio para cá como trabalhador temporário. Nós participamos de um processo seletivo do Quebec Intete no ano de 2018, em julho de 2018. E fui selecionado por uma empresa de Ville de Quebec. E viemos para cá, então, como trabalhador temporário, com visto por três anos de residente temporário e permissão de trabalho como machinista CNC, que é o operador de CNC, fechado para a empresa que eu fui contratar. Hoje eu troquei de emprego. No decorrer dos vídeos aí eu vou poder contar como é que foi a troca e tudo mais. Então, vamos bater uns papos aí de vez em quando. Fazer um videozinho curto hoje, só para vocês me conhecerem. Nós vamos ter muita coisa para conversar. Eu cheguei aqui há 11 meses atrás lascado, com 300 dólares no bolso apenas, 300 CAD. Só dava para pagar o meu seguro saúde, mais nada. E em 11 meses nós conquistamos muitas coisas. Eu não tinha dinheiro nem para um carro. Há 11 meses atrás eu já tenho um carro. Eu tenho um carro Mazda 3 2005 automático. É um carro baratinho aqui, custa mil dólares apenas aqui no Quebec. E para mim me atende. Então, nós vamos ter bastante coisa para conversar aí, todo o processo. Vou fazer uma série de vídeos, desde como participar da seleção do Quebec, depois que participa da seleção do Quebec, do Quebec Intete, ou entrevista com as empresas, como funciona para a parte de visto, todos os trâmites, o passo a passo, como solicitar. Os meus filhos, todos eles já têm acima de 18 anos praticamente, um só tem 16 anos. Mas como que funciona para eles conseguirem também o visto de estudo, se eles são dependentes, se não são, até que idade que eles são dependentes, quanto que eles pagam para estudar aqui. Como que funciona exatamente o passo a passo. E aí, quem puder utilizar isso para o seu bem próprio e poder estar vindo aqui, se a gente conseguir ajudar alguém, já vamos ficar muito felizes. Tá bom, pessoal? Então, se vocês quiserem aí compartilhar o vídeo, curtir o vídeo, sinta a sua vontade. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tá bom? Tchau, tchau. Um abraço.